Bem mais que as forças, poder e reis Que a natureza e tudo que se fez Bem mais que tudo, criado por Tuas mãos Deus, Tu és início, meio e fim Bem mais que os mares, bem mais que o sol E as maravilhas que o mundo conheceu E as riquezas, tesouros desta terra Incomparável és pra mim Por amor, Sua vida entregou Meu Senhor, humilhado foi Como a flor machucada no jardim Morreu por mim Pensou em mim Minha amor A flor machucada no jardim Bem mais que as forças, poder e reis Que a natureza e tudo que se fez Bem mais que tudo, criado por Tuas mãos Deus, Tu és início, meio e fim Bem mais que os mares Bem mais que o sol E as maravilhas que o mundo conheceu E as riquezas, tesouros desta terra Incomparável és pra mim Por amor, Sua vida entregou Meu Senhor, meu Senhor Humilhado foi Como a flor machucada no jardim Morreu por mim Pensou em mim Me amou Me amou Por amor, Sua vida entregou Meu Senhor Humilhado foi Como a flor machucada no jardim Como a flor machucada no jardim Morreu por mim Morreu por mim Pensou em mim Morreu por 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 mim Pensou em mim Amém.